Boas pessoal, sou o João Torres, sejam bem vindos a mais um vídeo e hoje eu vou fazer uma coisa que ainda não trouxe aqui ao canal, que vai ser footdraft, é verdade, muita gente gosta de footdraft, é das coisas mais conhecidas do FIFA, onde podemos escolher uma equipa, etc. E hoje eu vou fazer um footdraft, sendo que não é no telemóvel, como algumas pessoazinhas fazem, eu vou fazer um footdraft mesmo aqui na minha PS4, vamos lá começar com 300 FIFA Points, que eu comprei 500 e vamos sobrar 200. Vamos escolher a nossa formação, eu vou escolher talvez 4-3-3 atacante, porque os médios têm todos ligação às defesas e aos avançados, tirando o médio centro ofensivo, vamos lá fazer, vamos escolher primeiro o capitão, e eu vou escolher o Del Pierro, lógico, se bem que ele se caralho não devia ter escolhido, porque ele não é segundo avançado. Vamos ver aqui, ponta de lança, vem aqui uma carta prata, vamos escolher aqui este, ou não, vamos escolher este, talvez que é mais rápido, Bozoc. Vamos ver, aqui, extremo direito, o Willian, extremo esquerdo, eu vou escolher, vamos ver, é lá, azar, depois, não se preocupe já com a química, depois eu ainda vou buscar jogadores ao banco, ainda vou ter que fazer no banco, e vou buscar, aqui o Lallana, tem amarela com o azar, por favor que saia alguém da liga inglesa, não se sai ninguém da liga inglesa, nem inglês, portanto, eu daqui vou escolher o João Moutinho, talvez, faz ali amarela com aqueles três ali do meio campo, não sei porquê, mas faz, vamos aqui agora escolher este, que é brasileiro, espero que tenha ligação lateral ao extremo, tem, brasileiro da amarela, vamos aqui centrais, 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 o gageiro de sepilha, não é, não, é do Galatasaray, Galatasaray é Turquia, aqui não há ninguém que jogue na Turquia, nem turco, portanto, eu vou escolher o Lengle, vamos aqui, mais uma defesa central, eu vou escolher, o Walker está a defesa central, o que? O Walker está a defesa central, eu vou meter o Walker aqui a lateral, que é muito, muito rápido, e também se dá bem ali com o Willian, não sei porquê é que ele agora está a central, não faço ideia, enfim, o que é que o Bale pode jogar lá atrás esquerda agora, quero saber, Marcelito, faz ali química com o Mariano, central, mas eu não vou jogar com ele a central, obviamente, vamos aqui escolher o nosso guarda-redes, vai ser o António Lopes, que é português, não tinha muito por onde escolher ali, escolhi o António, agora guarda-redes, eu vou escolher, calma, não dá para voltar atrás, o centrais é o Lengle, que é de Sevilha, não é, então eu vou escolher o Ter Stegen, e meto já aqui a titular, faz química ali um bocado com o Lengle, mas agora um central bom, um central bom, que joga na Liga Espanhola, Nacho Fernandes, ai, que gajo é este, mano, mas vai ter que ser Nacho Fernandes, vou trocar aqui com o Mariano e faz verde, com o Marcelo, depois joga uns dois no Real, faz amarelo aqui, caçador de lendas, e agora quem é que vamos escolher, Carvajal, e metemos o Carvajal, aqui a lateral direita, e trocamos aqui o Lengle com o Nacho, talvez, sim, trocamos, ai, calma, eu estou a bugar, o Lengle passa para a central esquerda, e o Nacho para a central direita, faz mais química, fica com 82, Peço desculpa, estou um bocado com os dipados, já no último vídeo, se vocês puderam ver isso, agora, quem é que vamos escolher o Pjanic, Kock, que é espanhol, tem que ser, faz ali verde com aqueles dois, 88 química já, está a correr bem, está a correr bem, aqueles avançados é que não tem química entre si nenhum deles, Bruno Pérez, Alexi e Sanchez, e podiam ter o Alexi na frente, não? ainda fica pior do que o Mikko, what the fuck? não percebo porquê, mas enfim, e aqui, ai meu Deus, isto aqui vai Sterling, e meti o Sterling a jogar, e meti o Walker a lateral, deixa ver, quanto é que dá, estava a 84, não é? fica com menos, estava a 89, fica a 88, não, ficou a 87, portanto, não vale a pena, mas aqui escolher outro, depois eu posso meter o Walker mais à frente, só para, não parece tipo, escolher o Klein, veja-me ver quanto é que fica o Klein aqui, não, pede desculpa, queria avançados, que, fossem da Liga Inglesa, está aqui, ao Bamayang, está ali uma cartinha do Neymar tão bonita, mas eu não pude escolher, para já, escolhi aqui, Mbappé, pode escolher dar bocado o Neymar, já estava o Mbappé com o Neymar, o que é que busca, olha, o Di Maria e Mbappé, queres ver, queres ver, queres ver, queres ver, queres ver, deixa-me ver, tem o Di Maria aqui, agora o Mbappé na frente, pá, não sei se era podre, vamos ver então, fica a 87, não, estava melhor antes, está ali verde com o outro, mas, Alba, e na frente Sterling, é, estou com uma boa equipa, falta escolher o último jogador deste draft, o primeiro draft aqui no meu canal, o último jogador vai ser um podre, pá, o que é que eu vou escolher, pá, sei lá, vamos ver a velocidade, ah, algero Willian, lógico, só fui ali, puxar a porta, ao qual estava aqui a minha irmã a chatear-me, não sabia que eu estava a fazer vídeo, enfim, aqui Di Maria para o banco, também no Bappé e Erickson, era crime, se não juntei-se no banco, mas não sei a quem tiro, tiro aqui o Mariano, e tiro o Moutinho, talvez, não, tiro o Di Maria, porque, já assim ficam, três, nos extremos direitos, assim ficam o Bappé e o Willian, e pronto, já acho que está bom, estes aqui não têm classe, para ir para o outro, penso que agora, já não tenho muito mais, por onde mudar, para ficar com mais, ah, se calhar posso meter o Erickson aqui, no lugar do Lallana, que o levam e ficam no Bt-1, não perco, eu ganho se estiver assim, boa equipe, eu tenho, não me posso queixar, se metesse aqui o Walgert, será que perdia, perdi a três de química, se meter o Mariano, se calhar ganho, não, como assim não ganho meu, eu acho que o Mariano joga no Sevilha, porque ela não jogava no Sevilha, então eu ainda tenho ideia, que vai estar no Sevilha, vamos agora escolher o treinador, eu vou escolher o Nye Emery, tem química ali com alguns jogadores, eu sei que se não faz química, sei, foda-se, nove jogadores da Premier League, seis jogadores da La Liga, quatro jogadores ingleses, vamos agora jogar encontros, no meu draftzinho online, plantela elegível para jogar este encontro, portanto desavançar, editar ou regressar, avançar, siga para Bringo, para Bringo disse eu, não se esqueçam aí no canal, de verem os meus vídeos do modo carreira, houve uma surpresa no meu último vídeo, e de ver vocês logo pelo título, vão perceber mais ou menos, vocês vão ver, foi um vídeo divertido, embora com outras duas derrotas, mas sim, foi um vídeo divertido. Encontrei adversário, o meu time é este, olha, os gaste também tem o equipamento do Manchester United, o meu Buenos Aires Futebol Clube, não sei porquê, mas está bem, mas basicamente é do Feirense e deste clube, o de lá é o é fixo, mas eu vou, vou ter aqui com o do Feirense, não, aí podes mudar, mano, gestão de equipa agora, agora, pouco interessa, para pois, o capitão da saúde é o Del Piero, pronto, isto, penalti é o Del Piero, pronto, já estou pronto, amigo, já acho que temos uma grande equipa mesmo, Del Piero, ali o velhote, o jogo de equipamento do Feirense, aqui no FIFA, que aquele Feirense é falso, não é aquele do Simo do Feirense, ou seja, devem saber, vamos ver a equipa deles, ei, que um cara, Soares, Ronaldo, aquela carta Ronaldo, no B99, mas ali a meta de sete ofensivo, depois, Jazarde, Vivala, Casemiro, Matich, Valencia, Gaudino, Sergio Ramos, Alexandro, e Testenho, ok, pessoal, eles, em termos de over eyes, e isso, eles têm a melhor equipa que nós, mas não fazem tanta química, sei que depois, no jogo jogado, a química não importa muito, que eu estou a jogar, a química não importa muito, ou mesmo nada, não é, mas, também ajuda, mas desculpa, eu tinha que ir ali, meter no stop, eu não sei se vocês me estão a ouvir bem, ou se estão a ouvir os comentários do FIFA, já vou ver isso, tira o Marcelo, eu estive a jogar PES Liga Master, eu botaram-se aqui para o canal, eu comprei ontem o PES, com um grande desconto na PES Store, portanto, eu ainda não meti vídeos, mas, vou meter, vamos ter aqui, calma, áudio, não, eu não tenho nada, ok, vocês estão a ouvir bem, então, vamos lá para o jogo, acontece-me ganhar este gajo, o nome dele é Special One, é o Mourinho, pá, é o Mourinho, pá, portanto, para Cristiano Ronaldo, os meus jogadores estão numerados de 1 a 11, e os polentes de 12 a 18, azarda dos gajos, é o número 5, espetáculo, oh Jesus, eu sei-me ali em falso com o Ter Stegen, eles podiam ter aproveitado, vai bater na frente da Stegen, para o meu querido azarda 95, bem, Lallana, fazer este passo, muito, muito puxado, não sei o que é, tem ali um símbolo de som, será que o gajo está a ouvir? acho que não, senão, olha, mas também, em princípio, não deve ser português, Ronaldo, arrematar, para a defesa, muito boa, não é muito boa, foi um bocado fácil, mas, uma boa defesa, de Ter Stegen, e agora outra boa defesa, eu não sei porque os jogadores deles, não estão numerados de 1 a 11, vai ser golo, e é golo, estou a perder um zero, oh vá, não sei como é que esta bocaria aconteceu, oh Ter Stegen, andas a dormir, Fogo, Sorte meu, estes tiveste de muita sorte amigo, mas agora, agora é que vamos ver isso, vira para outro lado amigo, mas, Lenglet, vira para outro lado, vem jogar de Carvajal, vai Marcelo, não fiz falta nenhuma, não sei bem que marcaste falta agora, vem Del Piero, muita classe, desde veterano, Sterling, vem jogar Del Piero, vem jogado para o Alana, vai arrematar, muita sorte em bocais agora, Del Piero, ui Jesus, eu gosto também agora, a jogar a crack, a fazer um impasse de crack, no meio de dois adversários, vem coque, Alba Mayang, vai ser golo meu, rebata golo, ali, ali, Alba Mayang, a marcar um golo, empate, aos 16 minutos, Luís Soares, tinha dado vantagem, para, para o Special One, aos 9, e nós, apenas, 8 minutos depois, 8 não, 7 minutos, às folhas 16, e há 7 minutos depois, a marcarmos o golo, aqui Ronaldo, tem sorte, o meu, o gajo é só ressaltos, tivemos sorte agora, este gajo é só ressaltos, o Matich, o número 10, espetáculo, tem Lidibala, o Matich, é que é o número 10, craque, o azar de 5, vejam lá, o Matich 5, oi, e o gajo marca-me golo, oh, pissudo do caraças, Dibala, como é que é Dibala, o Dibala não é assim, tão alto, mas o número 18, para o Dibala, que é isso, estou a perder novamente, aos 18, 18 minutos já, 2-1, está-se intenso, 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 é que é, a Bambayang, Dani Carvajal, tipo, o gajo meteu a cena, para dizer, Paulo, Dibala, o meu adversário, e depois desligou, não percebi, mas está-se bem, ele é o Interista, o cacete, Lixo Horas aqui, com bastante sorte, Cristiano Ronaldo, Alexandro, tira, Zaga, Lengue, Marcelo, ai, carazes, não há falta, não há, estava a ver, Marcelo, bem jogado, meu azar, está pouco, pouco em jogo, está desaparecido, meu menino, Abba Mayang, Lalana, ali a ter agora, alguma sorte, o nosso adversário, nada, meu, bem, bem, corre, corre, não deixe sair, bem, ai, que rata, eu acho, que me tirrata, o Cristiano Ronaldo, ai, Jesus, estava a ver, mais uma falta, ser assinalada agora, para o Del Pierro, o meu menino, é golo, batidinho, o Del Pierro, acho que a bola, está na defesa, para ter este efeito, uix, na barreira, desculpa, pontapé de canto, vai saltar ali, o nosso, jogador, pareceu um bocadinho, o Del Pierro, outra vez, para o Dybala, e Soares, um para três, tem que ganhar, a defensiva, um para quatro agora, tira o Marcelo, muito bem, está a ligar agora, ui, e pronto, isto, isto está mesmo compradinho, onde é que eu fiz falta aqui, enfim, tira aí, vem, joga na frente, azar, este menino, joga a bola, este menino, joga a bola, Del Pierro, não era para ir, meu menino, vem, vem Del Pierro, vem Del Pierro, vem Del Pierro, eu não acredito, falhei isto, o Del Pierro, não acredito, não acredito nisto, estão a brincar com a minha face, meu, este gajo, não, tipo, joga bem, mas acho que eu, estou a jogar melhor, e acho que sou melhor, portanto, é ganhar isto, Carvajal, a virar muito bem o lado, para azar, que passe, que passe, meu Deus, e Danazar, a minha melhor carta, meu melhor jogador, ali, cruzamente, é, oh, Interista, desiste da vida, mano, é igual agora, tem que ser, Marcelo, vocês hoje, pronto, mas como eu disse, eu estive para jogar pés, e isto, eu joguei com os mesmos controles, não é, eu alterei aquilo, para os controles de FIFA, mas, aquilo, a defender, é diferente, a mudar de jogadores, e isso, as técnicas são iguais, mas, aquilo muda de forma diferente, e agora, a mudar de jogador, está um bocado difícil, a defender, Alex Sandro, lateral esquerda, jogando seis, futebol do Porto, vai dar aqui, Paulo Itovi Bala, vai fazer golo, e remata golo, este gajo, está com uma boa sorte, esquece isso, muita sorte, após que vai, agora, ligar a chamada, e dizer, Paulo de Bala, ali no campo, superior direito, vem ali, João Torres da 7, se apareceu o nome do gajo, com aquele sinal, é porque ele ligou os fones, Trivela, opa, fuga, vou ter que mexer, aqui nesta cena, Walker, Walker está central, não acredito neste, Walker, e me vá a pé, vou entrar, não, 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 não vai entrar ninguém, eu só apenas vou, não dá para mudar a tática, fuga, vamos trocar aqui, o Del Piero, pelo Avamayang, pá, não sei se vai ser, alguma coisa, de jeito, porque o Del Piero é, é, mais lento, ficar ali, mais na frente, ao Avamayang, para pegar a bola atrás, ir a correr, tipo como ele fez agora, com o Paulo de Bala, é melhor, calma, guarda-lhe antes dos gajos, é número 6, acho que foi, não sei que jogador é, mas acho que é o 10-tegern também, aqui golo, Paulo de Bala, sai Carvajal, entra o Walker, vamos lá, Walker, ele que aqui está, em central, mas ele é lateral, e é muito, muito rápido, aqui está o Walker, já ganhou um ressalto, muito bem o Walker, muito bem, ui, passou, muito bem, menino, não era para aí, mas, olha, acho que é canto, tem que ser, é canto, cantinho, e é para o golo agora, se não for golo, morri, e vai-se tirar o guarda-redes, a bola ainda vem para o Marcelo, que está ali para o Del Piero, que está ali para o Marcelo, que está para o Bambayang, e eu não sei o que é que vou fazer à bola, banho o Walker, o Walker a passar ali muito bem, ah, nume este gajo, estava atrás do Alba, ah, que panças, caraças, man, não acredito que vou perder, ah, ele estava a ganhar, e eu empatei, estou a jogar muito melhor, muito mesmo, estou a perder 3-1, estes jogos irritam, termina a primeira parte do jogo, tirar aqui o Sterling, e meter o Eriksen, o Mbappé, desculpa, e vou meter o Eriksen, tirar o Lallana, e vou voltar no teu Alba-Méu na frente, isso, o que eu pensei é estúpido também, vamos tentar pelo menos, empatar este jogo, nesta segunda parte, golos deles foi de Soares, e dois de Ibala, o meu, foi de Alba-Méu, voltar ao jogo, meu, vai estar, vai fazer substituições, queres ver, ai, eu estou muito doente, me peço desculpa, finalmente, era bom, é topo o gajo disto, ir agora do jogo, não era, ganhávamos, graças, isto, às vezes, no draft, é diferente, e no Ultimate Team, quando estás a jogar online, é diferente, porque, há aqui um gajo, que é número 1, ok, porque acontece, o Valencia número 1, ainda nem tinha visto com a bola, para vocês verem, ele tem jogadores que nem sequer decoram na bola, e está a ganhar 3x1, está a ver, o que é que eu ia dizer, aqui online, por exemplo, podem estar dois amigos, imaginem, e um joga melhor que o outro, e um está a jogar na primeira parte, outro na segunda, então, às vezes, não é o mesmo jogo, o jogo inteiro, aqui, Bapé, elevar a bola, cruza azarde, grande defesa, aí, amém, agora, teve sorte o gajo, por exemplo, eu uma vez, estava a ganhar no Ultimate Team, estava a ganhar para ir, 3x0, e na segunda parte, ficou 3x3, e o gajo era completamente diferente, jogava muito mais, 3x3, ou 3x2, se calhar ganhei, mas, era completamente diferente, o gajo, na primeira parte, era um cego, na segunda parte, era um craque, olha ali, azarde era correr, e Marcelo, uix, caralho, não era isso que eu queria fazer, eu estou a jogar muito mal, agora, uix, Jesus, e o azarde marca golo, oh, puta, eu estou a ser goleado, injustamente, tão injustamente, o meu azarde, não faz destas coisas, lá vem o gajo falar, queres ver, por acaso, não, só vim falar um golo, nunca mais veio, porque ela acha que eu sou franco, então, nem sequer vai restar as suas palavras comigo, não sei o que é que se está a passar comigo hoje, enfim, oh, Zé, fogo, então, o azar dele, são ao 93, está a jogar muito, ao 95, não está a jogar, nadinha, tira o hog, olha, quem é este gajo, é um papé, não é? ai, se a bola viesse para mim, que sorte, bem, lança-te na frente ao Piero, mora um papé, quase impossível agora, vir a volta, mas, oh pá, vamos tentar o melhor, papé, eu vou chorar, eu vou chorar muito, como é que isto aconteceu aqui, man, oi, o que é que se está a passar, golo, eu correi na bola para tirar a bola, e mesmo assim marquei, isto é muita classe, Eriksen, não sei o que é que se está a passar ali, e chamem-se, olha, por antes, lá vai o gajo enervar-se, e marcar outro, queres ver? Não marcas outro, mano, não marcas outro, mano, é isso, cruza, bem jogado, levanta-te, fora estamos a ganhar, porra, joga aí, azar, bem jogado, o Eriksen entrou muito bem, muito bem, vira coque, vira ao lado, bem jogado, siga o Walker, carrega-nos gajos, carrega-nos gajos, carrega-nos gajos, bem jogado aí, bem jogado, muito bem jogado, ai meu Deus, ai rica, que rica prima, oh meu Deus, estou a levar um baile agora, eu acho que não é o mesmo lugar, estar a jogar na primeira parte, meu, este gajos na segunda é muito melhor, se bem que na segunda, só está um 1, é verdade, mas, oi, eu estou a jogar muito mal, eu não consigo fazer uma finta, tira a bola, Marcelo, tua, não conseguiste, enfim, a bola é nossa, ah, oh meu Deus, eu não passo no meu campo já, há muito tempo, eu ainda acredito no empate, quanto a vocês nos ouímos, eu acredito, portanto, vamos lá, ah, e agora que eu ia fazer um passo mortal, aí é que sorte, não, este gajos é bastante burrado, é, todos os dias é Natal, era bem jogado pelo gajos, não é, mas, saiu o azar de quem gajos meteu, Messi, só faltava mais essa, bem jogado, vamos Coque, para a frente, bem jogado, bem jogado para o Dau-Pierre, bem jogado, bem jogado, muito bem jogado, sim senhor, sim senhor, oi Jesus, que sorte, era bem jogado, sim senhor, teres até a ganhar número 6, dos gajos, espetáculo, oh Coque no cruzamento, oh pá, oh pá, isto tudo começa a ligar, quando eu tenho a bola, sempre, eu tive a bola quase o jogo todo, também, o gajos ia para a frente, e marcava o jogo, oi, foi empurrado ali, o Alba estava a saltar, e foi empurrado, só é que eu fiz isso, os ânitos aqui, são chunecas, são chunecas, não é possível, afetuar o carregamento, mas eu nem sequer fiz carregamento nenhum, tenho deitado bochedo, ai, eu ganhei esta bola, não podia ter perdido, vamos lá, ai, o Almayanga está um laser, o Almayanga está fazendo nadinha, agora, na segunda parte, marcou o golo, e estava a primeira, na segunda, valença número 1, ai, bem, bom corte, meu, esquece fora de jogo, eu fiquei com a bola, porque é que marcaste, foda-se, olha, vai sair número 1, era o Mertens, o gajo que entrou para o lugar do azar, e o que é isto, man, o que é que passei a esse, Ziggler, o gajo deu Ziggler, a defesa direito, aquilo que é de Sporting, eu não acredito, isso é uma vergonha, esse lateral, era lateral esquerdo, Sporting, é uma vergonha, meu Deus, canto para o Cristiano Ronaldo, a minha, bem baixo, la frente, este equipamento de diferença, não me dá sorte, eu quando jogo outro, eu ganho muitas vezes, não me dá sorte isto, não me dá sorte, 88 minutos, eu é que devia estar a atacar, eu é que devia estar a atacar, não era este gajo, é, é tanto cedinho, o que é, penalti, não, o que é, está tudo a dormir, bem lento, lé, pujum, isto agora é acelerar, Zimba, olha, ah, parece que não tinha ninguém, oh meu, eu nunca consigo passar, quando vou assim, acelerar muito rápido, e não passa, e vou ter que ter aqui, umas chamadinhas, peço bolsa, calminhas, todo, sim, com o pied, e o que é, e o que é? xa, nada, está mal, todos vistos, está xa, Tudo bom, tudo bobo e pronto perdemos o jogo mesmo no apito final o deforme tocou e eu ganhei 699 moedas Uou, fantástico Avançar Pessoas sabem, não era isto que eu queria, enfim Vamos aqui resgatar o prémiozito Avançar Vamos abrir aqui o meu pequezinho de ouro Pulo adormenho Vou só mandar este gajo tempo a ir Este gajo também Curar também Enviar para o clube, pronto, agora esquece Ele manda tudo para o clube Pessoal, vamos abrir mais um pequinho Agora podia sair de alguém de jeito, olha o amore vieta mano Tem jeito Luciano Está bom, está bom, está bom, não está mal, não está mal não Não está mal não senhor Cocorini e Dante Este gajo Depois de mandar, olha Faz mil setecento, não Não, vou mandar para o clube, siga Posso mandar tudo para o clube, siga Mais um pequinho Não está mal, não está mal não Não está mal não Está aqui para o que eu tenho, que é um bocado pudre, não está mal E usar até, olha, eu mando tudo para o clube Já está Vamos abrir mais um peck, opening Seja que eu já fiz, olha Olha, olha, não Olha, olha, olha Carvajal E o David Villa tamanho, que espetáculo Vamos abrir mais um Vamos abrir mais um Só, só do Monarch Está bem, acho que é guarda-redes, não reparei Mas da IRC guarda-redes Vamos agora abrir só este peckzinho de bronze De nada de jeito Siga tudo para o clube Pessoal, eu vou terminar este vídeo por aqui Não percam, talvez Volte qualquer dia A fazer Um videozinho Agora Vou deixar este vídeo Obrigado por terem visto Vão ver todos os outros vídeos que eu já fiz De modo carreira Qualquer dia Qualquer dia não Em breve Vai sair a Liga Master No PES 2018 Obrigado por terem visto E eu